Música Você sabia que um dos recursos mais importantes do mundo chega todos os dias à sua casa? Muitas vezes só damos o merecido valor às coisas quando perdemos. Música É por isso que hoje, dia 22 de março, quando celebramos o Dia Mundial da Água, o Samai de Orleans propõe a reflexão a respeito da importância de preservarmos este bem precioso. Uma em cada três pessoas no mundo não tem acesso à água potável, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. A água é vida e nós, orleanenses, somos privilegiados. Afinal, a água que chega até nossas casas é potável e passa por um rigoroso controle de qualidade realizado pelo Samai de Orleans, com análises feitas a cada duas horas. Hoje e todos os dias, valorize e preserve os recursos hídricos. O desenvolvimento sustentável a longo prazo depende de esforços coletivos e o consumo consciente é dever de todos nós. Samai de Orleans. Há 50 anos, garantindo água de qualidade e contribuindo diretamente para a qualidade de vida da população. Música Música